A paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo sábado para todos vocês. Eu quero deixar uma rápida palavra aqui, que eu estava observando. Apocalipse em relação ao Gênesis. A Bíblia forma uma revelação única. Os assuntos começados no primeiro livro aparecem no segundo, completando o pensamento bíblico, ou seja, o cumprimento de Gênesis em Apocalipse. Tudo apontava para Cristo, ou para a sua vinda gloriosa. Em Gênesis aparece os céus e a terra. Em Apocalipse, novos céus e nova terra. E também em Gênesis, o primeiro casamento. Em Apocalipse, o casamento do cordeiro e a igreja. Em Gênesis aparece Satanás, lá em Gênesis 3. E também em Apocalipse, o julgamento de Satanás. E também em Gênesis aparecem os mares. Em Apocalipse aparece que o mar não existe mais. E também em Gênesis, a primeira referência à morte na Bíblia. Está lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Apocalipse diz que não existe mais morte. E também em primeira referência, Deus fez os dois luminários em Gênesis. O sol e a lua. Lá em Apocalipse diz que não haverá, não precisará mais nem de sol e nem de lua. O homem proibido de comer da árvore da vida em Gênesis 3, 22. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, em Apocalipse 22, 2, que o homem terá direito a comer da árvore da vida. Que você que está ouvindo essa palavra, nesse dia de hoje, possa ter direito a comer da árvore da vida. Que é Jesus Cristo, nosso Salvador, a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.